O que é o curso de fisioterapia? A pergunta básica para todos os alunos é a seguinte, o porquê a massoterapia, o porquê você resolveu fazer o curso de massoterapia? Depois que comecei a fazer fisioterapia, eu achei que a massoterapia ia complementar muito a minha parte acadêmica. E aí conheci a escola e me apaixonei pela disciplina e estou gostando muito. O que você achou daquele CD que foi passar para você? Ótimo, ótimo. CD de anatomia e fisiologia. Ótimo, lá tem todas as informações, tanto no CD quanto na pochila, está completinho, muito bom. O que que está, tem alguma coisa que está te chamando a atenção desde quando você começou a estudar aqui? Está suprindo sua expectativa? O que você me fala? Está suprindo. As duas aulas são teóricas como práticas, são dinâmicas. O professor Paulo, né, que dá a teórica, é muito dinâmico, muito claro nas suas explicações. E a parte prática é também muito dinâmica, a gente pega o espaço certinho, tem um quadro informativo do lado que não deixa a gente perder a sequência, muito bom. O que que você achou da ideia do banner? É ótimo, ótimo porque ali está já ilustrado os movimentos da massagem, muito bom. Parabéns, na próxima semana o banner já vai estar naquela parede. Que bom. Bom, você recomendaria esse curso para as outras acadêmicas de fisioterapia? Com certeza, com certeza. Já estou recomendando, já até falei com o Fernando, ó. Eu vou trazer como aqui, você se vira com aula, com tempo, muito bom. Bom, tem algum... o que que você pode falar para o pessoal lá da sua faculdade? Ah, aqui fica o meu exemplo, então, né, que venham fazer, procuram um curso, assim, especializado, né, de massagem. Uma escola também que dê um aparato todo... Com a estrutura. Com a estrutura boa para o aluno. Então, a Damax, gostaria de dizer um goodbye para as companhias da faculdade. Como chama a faculdade? Estáço de Sá. Goiânia, Goiânia. Goiânia, Goiânia. Obrigado para todos aqueles que estarão assistindo esse vídeo. Fica livre de entrar em contato conosco pelo site da Damax, PoderDasFons.com. Muito obrigado. Damax.